Opa, tudo bem? Bem-vindo aqui a mais um vídeo do nosso canal. E hoje eu quero falar sobre uma coisa que vai impulsionar bastante os seus resultados de vendas daqui pra frente, tá? É uma coisa que talvez você conheça por alto, mas não conheça de forma profunda. E é o seguinte, é uma dica na verdade, tá? Você que está no jogo já vendendo na internet, você já faz sua geração de leads pela internet, o que você percebe? Você percebe que às vezes você gera muitas oportunidades, você vende, mas lhe falta às vezes um poder de conversão maior. Você percebe que os seus clientes às vezes demoram muito pra ter resultado. Então nessa demora, muitos deles vão embora, acham que não está funcionando, né? Embora você tenha um produto muito bom na mão, mas você percebe que as pessoas às vezes não têm o tempo necessário pra aguardar chegar ao resultado, tá? E se o seu cliente não tem resultado, você não tem caso de sucesso pra comentar depois, pra poder atrair novos clientes. E aí você entra num ciclo ruim, né? Entra num ciclo vicioso. Como é que você resolve isso? Existem várias formas de você resolver isso, mas uma das formas mais poderosas que eu vou te recomendar é você definir ou repensar o seu cliente ideal. O que é o cliente ideal? Você às vezes fica muito focado em atrair o público certo, ou muito focado em desenhar a sua persona, tá? Só que você já vai pensar quem foram os seus melhores clientes até agora? Esses clientes, os melhores clientes que você teve, quem eram eles? Que dois eles tinham? Como que eles foram atraídos? Eles vieram pra você pelo que você falou pra eles, né? Então, uma vez que você mapeia exatamente quem é o cliente ideal pra você, você consegue modelar isso pra atrair outros clientes iguais a ele, tá? Mas o que é o cliente ideal pra você? O cliente ideal pra você é aquele cliente que você consegue resolver a vida dele mais rápido. É aquele cliente que o que você sabe, você consegue facilmente pegar o problema que ele tem e resolver, trazer uma solução simples pra ele, rápido, tá? E que traga resultados muito rápidos também, tá? E se você, sei lá, trabalha com mentoria, por exemplo, você tem que pegar então clientes que consigam absorver o que você fala e rapidamente aplicar. Você não pode falar com pessoas que ficam só absorvendo e nunca aplicam. Essas pessoas que nunca aplicam não contêm resultado. Então, você nunca vai poder ter depoimentos dessas pessoas ou dessas empresas que você atende, né? Então, o cliente ideal é aquele que você consegue rapidamente conseguir resultados consistentes pra ele. Então, você pode ter a mesma solução, pode pra um grupo de clientes levar sete meses pra ter resultado e outro grupo levar um mês e meio. Então, o que é teu cliente ideal? Tá naquele grupinho de um mês e meio ali, tá? Porque cliente ideal fica feliz mais rápido, traz depoimentos, mais depoimentos pra você e você tem menos chances de talvez ter um cancelamento, né? De ter algum estresse depois por um cliente achar que você não trouxe resultado. Eu acredito que você tem algum produto muito bom na mão, só que às vezes você tá falando pro público errado e você tem dificuldade de vender, de tracionar isso. Então, acho que essa dica pode ser fundamental pra você repensar o seu modelo hoje de marketing, pra direcionar a tua mensagem pra quem realmente precisa ouvir você, tá? Sociedade de investimentos, por exemplo, tu tá falando com o público que às vezes tem pouco dinheiro pra investir, pessoas com pouco dinheiro vão ter poucos resultados, né? Agora, pessoas com mais dinheiro conseguem ampliar o seu portfólio de investimentos e vão ter mais resultados. Quem que vai ficar, quem que vai ter resultados mais rápidos? Essas pessoas que têm mais dinheiro, certo? Então, nesse caso, pode ser interessante você direcionar o seu marketing pra aquele público que tem mais de 500 mil reais aplicado e não aquela pessoa que só tem mil reais, tá começando agora. Entende? Então, fica essa dica pra você hoje, tá? Espero que tenha sido útil pra você. Se você curtiu, dá um like aqui nesse vídeo, tá? E é isso aí. Te vejo amanhã no próximo vídeo. Abraço.